Você vai conhecer agora a história do Brian, um menino de 11 anos de idade aqui de Belo Horizonte que espera transformar a vida com o amor pela arte. Brian nasceu prematuro e passou quase 3 meses na UTI. 11 anos depois, a expressividade e o brilho no olhar não deixam nenhuma dúvida sobre a paixão pela vida. O que você quer ser quando crescer? Bailarina profissional. Um sonho que nasceu há quase 2 anos, inspirado na irmã mais velha. A menina tem deficiência intelectual e os pais viram no balé uma forma de ajudar no desenvolvimento cognitivo. O Brian veio representar o pai dele, que foi a aula do dia dos pais, que ele não pôde vir. Fez a aula, no final da aula ele perguntou à professora se ele podia fazer aula. E ela falou que ele poderia fazer. Aí ele começou e gostou da aula e está até hoje. As aulas acontecem no projeto social Madre Josefa, que oferece à dança um valor acessível para alunos de baixa renda. Hoje o projeto atende crianças de 3 a 17 anos e a gente cobra um valor social, porque hoje a gente precisa manter o espaço e a gente tem um piso hoje apropriado para a dança. Nós temos barras, tem conta de água, luz. Então assim, a gente faz porque a gente ama o nosso trabalho, mas ficou bem difícil manter o espaço se a gente não cobrar. Mas eu espero um dia a gente ter a oportunidade de atender as crianças gratuitamente. A família se mudou aqui para o bairro Capitão Eduardo há 3 meses. Brian, a irmã e a mãe vão todas as segundas, quartas e sextas para as aulas de balé, que ficam no conjunto taquariu, há 35 minutos de carro daqui. Mas para conseguirem pedir o aplicativo, eles precisam andar pela estrada de terra para conseguir chegar a um asfalto a mais ou menos 5 quarteirões daqui. Filho de diarista e pedreiro, Brian espera mudar de vida através da arte. Além das dificuldades financeiras, precisa superar o preconceito para seguir a paixão. A gente conversou muito com ele, se era isso mesmo que ele queria, e se ele quer isso mesmo, então tem que olhar os outros. Orgulho é pouco para escrever a trajetória de Brian. Com poucos anos de experiência, conquistou uma bolsa de estudos em uma academia de balé no Canadá e foi aprovado em duas etapas da seletiva da Escola de Teatro Bolshoi, academia renomada da Rússia, com unidade em Joinvilha, em Santa Catarina. Este é o segundo ano que Brian tenta a vaga. Não foi desta vez, mas ele não vai desistir do sonho de se tornar um bailarino profissional. A gente está sonhando junto com ele. Eu falei com ele que sem estudo não chega a lugar nenhum. Então ele tem que estudar e se dedicar no balé ao que ele quer realmente para a vida dele. Não, não vou desistir. Vou correr atrás independente do que falaram para mim. Toda sorte do mundo e sucesso para você, Brian, para você e para a sua família. Nós vamos para um rápido intervalo, agora às 7 horas e 36 minutos.